Lá lá lá, bú ya, bú ya, vú bó... Maió... Má, má, á, wá? Bú... Mú... Bú! heróel ál Alert oh oh ela grande para o que a gente não sobe vida. Eu vou ajudar a aprender a aprender e a aprender a aprender o por. Eu aprendo, eu for o pior! Eu vou levar-me e eu vou levar-me. Por a própria... eu vou levar-me a um pé. Eu... eu vou levar-me a levar-me a levar-me. Por... eu vou levar-me a levar-me. Por mim... eu vou levar-me a 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 levar- Ai, ai loめ. Ai, ai com o amarelo, eu bebesino daqui, eu bebo honestly! O que você está fazendo é que você está fazendo é que você está fazendo. de um bom dia piuó, né piuó, pão. Ai uau, piuói, uau, rau, 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 rau. Mais Bobo Ele tava com a polva que nos falam Mua!